Não se deixe enganar nem pelo seu tamanho e nem pela sua cara de fofinha. O nosso parceiro que vamos falar hoje foi desenvolvido para ter velocidade e uma habilidade para caça muito apurada. Você pode chamar de Parson Russell Terrier ou mais popularmente conhecido como Jack Russell. Uma raça muito ativa e muito, mas muito inteligente. Quer conhecer um pouco mais desse nosso companheiro? Acompanhe o vídeo e fique por dentro da raça. O Jack Russell ficou muito famoso por ser muito utilizado em TV, filmes e uma imensidão de publicidade animal. Tudo isso por sua alta capacidade em aprender vários truques e por sua expressão facial, muito desejada na publicidade animal, por sinal. A raça foi originada no sul da Inglaterra e ela é resultado da cruza do extinto White Terrier e da Hunt Red Fox. E o criador e arquiteto da raça foi o John Russell, um caçador inglês. E quando o John Russell começou a desenvolver a raça, ele procurava um animal que pudesse suprir as necessidades de caça. E ele procurou quatro características fundamentais para isso. A primeira é que o cachorro fosse bem pequeno, para que ele pudesse entrar em buracos e ser bem ágil. O Jack Russell consegue pular cinco vezes o seu tamanho, então ele é muito ágil e muito versátil. A segunda característica é a sua orelhinha curva e ele é responsável pela proteção da orelha. Assim, o cachorro não se machuca e não precisa se preocupar em entrar em buracos estreitos, entrar no meio dos arbustos e assim ele consegue ficar sempre atento à caça. Outra característica muito importante é o tipo de pelagem. A raça tem o padrão de dois tipos de pelagem totalmente diferentes. O pelo curto e macio e o pelo um pouco mais longo e com aspecto áspero, também conhecido como pelo de arame. E essas pelagens foram desenvolvidas exatamente para a proteção do corpo do animal. Um desenvolvido para caças em campos abertos e o outro desenvolvido para caça em florestas, pedras e tudo mais. A última característica e que torna o Jack Russell tão versátil é a conformação do seu peito. Ele é muito musculoso e muito flexível, o que faz com que o Jack Russell consiga se enfiar em qualquer lugar, qualquer lugar mesmo. E pra mim, uma das características mais legais e mais interessantes no Jack Russell é o vínculo que ele constrói com o ser humano, se tornando assim uma das raças mais indicadas para quem está procurando um parceiro para altas atividades. O Jack Russell tem uma expectativa de vida muito alta, aproximadamente de 15 anos. Ele também tem uma facilidade muito grande de se adaptar a qualquer ambiente, seja ele uma casa, um campo, na praia. São uma excelente companhia para os adultos e um grande parceiro para as crianças. Os cuidados com banho e tosa são mínimos e sua resistência a doenças é muito alta. Mas uma coisa muito importante que você precisa lembrar é que são cachorros que demandam muita atividade. E o treinamento é muito importante, para que eles consigam direcionar a inteligência deles para coisas boas. E um representante muito bom dessa raça é o Milo, o cachorro do máscara. Esse aqui. E também as minhas amigas Greta e Suri. Essas duas aqui, super fofas e super bonitinhas. E é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês que estão interessados na raça Jack Russell a entender um pouquinho mais o mundo deles. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Não deixem de acessar o nosso site www.canaltraducão.com.br e ficar por dentro de todo o nosso trabalho. Esse vídeo vai ficando por aqui e até domingo que vem, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto